Não lamento as coisas que eu minto, me propôs e eu renunciei Eu me alegro com as coisas da Bíblia, sou reibido a serviço do Rei Não lamento os prazeres da terra, pois de novo eu pude nascer Fui lavado no sangue de Cristo, só por Ele desejo viver Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel Quando sinto fraqueza no corpo, Ele envia-me graça do céu Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé Cristo é a razão do meu tudo, meu tudo Ele é Cristo é a razão do meu tudo, meu tudo Ele é Não lamento se alguém me critica, o meu modo cristão de viver Pois eu tenho uma coisa mágica, onde uso no meu jovem ser Eu não quero já velho vir a Cristo, quero jovem a Cristo servir Dar a Ele minha mocidade e seus passos divinos seguir Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel Quando sinto fraqueza no corpo, Ele envia-me graça do céu Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a razão do meu tudo, meu tudo Ele é Cristo é a razão do meu tudo, meu tudo Ele é O que o teu 집das é o meu tudo, o meu tudo, Deus lhe O que é isso?